O acidente foi na BR-354, na zona rural de Pouso Alto. Segundo os bombeiros, o Gol e o Fiat Uno se envolveram na batida. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local. Segundo testemunhas, o motorista do Gol perdeu o controle da direção e bateu no Uno, que estava parado no acostamento. A identidade das vítimas não foi divulgada. Na BR-267, na zona rural de Soledade de Minas, mais um acidente. Segundo os bombeiros, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. O condutor do veículo seguia de Varginha para Carmo de Minas e levava três passageiros. Um deles sofreu ferimentos leves e foi conduzido pela equipe do SAMU para o Hospital de Caxambu. Já em Carmo de Minas, o motorista perdeu o controle da direção do carro e acabou batendo em uma árvore. Segundo os bombeiros, o motorista seguia sozinho de Lambari para São Lourenço. A vítima não teve ferimentos graves e dispensou o atendimento médico. E uma carreta carregada com pneus picados tombou em Senador José Bento. O acidente foi na região da Serra. O veículo vinha da cidade de Mojimirim. Parte da pista ficou interditada. E em Bandeira do Sul, duas caminhonetes bateram de frente na BR-267. Segundo a polícia, a Saveiro tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com a Hilux. Ainda segundo a polícia, os ocupantes da Saveiro tentaram fugir do local. Todos os envolvidos tiveram ferimentos leves.